Eu não aprendi nada sobre consultoria na faculdade. Por onde começar? Essa é a nossa Mara Vale Responde, essa é a dúvida da Marcele. E aí, você também passou por isso? Não aprendeu nada sobre consultoria na faculdade? Comenta aqui o que eu quero saber, tá? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho pra receber todas as nossas notificações, tá? Realmente, isso é uma realidade em muitas faculdades ainda, tá? Se fala sobre consultoria, mas muitas vezes de uma forma mais superficial, explicando como uma forma de atuação do profissional, mas não trazendo, de fato, esse conhecimento que pode ser aplicado na prática após a pessoa se formar, tá? Então, o que eu devo fazer, já que eu não aprendi sobre isso na faculdade? Você vai buscar essa capacitação aqui fora depois que você terminar, tá? Ou até durante a faculdade, se você já quiser ir se capacitando na área da consultoria. Pra quando você se formar, você já ter conhecimento pra aplicar, você também pode, tá? O importante é saber que eu só posso atuar como consultor depois que eu me formar. E esse conhecimento eu vou adquirir através de livros, de cursos e praticando a consultoria de fato, tá? Aqui no Consultora de Alimentos, nós temos um curso completo de consultoria, que é a nossa imersão de consultoria de alimentos, onde você vai entender todo o passo a passo pra atuar como consultor. Do zero, mesmo que você não saiba nada, até o avançado, onde você vai ter ferramentas, estratégias e segurança pra atuar como consultor, tá? Se você quiser saber mais sobre a imersão, pode deixar sua mensagem aqui embaixo, que a gente manda todas as informações. É um curso que de fato vai te preparar pra ser um consultor de alimentos, pra atuar no mercado de alimentação fora do lar, tá? A gente também tem o livro, ó, Como Fazer a Consultoria em Serviço de Alimentação. É um manual que vai te acompanhar nas suas consultorias e te ajudar aí nos seus processos. Então, aqui no Consultor de Alimentos, nós temos capacitações pra você se preparar pra atuar como consultor. E aí você pode pedir a nossa ajuda pra poder fazer parte das turmas dos nossos cursos e se capacitar pra isso. Isso é uma área que você deseja focar, tá? Mas, de fato, você vai precisar estudar sobre isso, entender o que é consultoria, como ela funciona, como ela deve ser aplicada, quais ferramentas que eu devo utilizar nos meus processos, quais serviços eu posso oferecer, quem são meus clientes. Tudo isso você aprende com a gente nos nossos cursos, tá? Mas essa capacitação é essencial pra você poder ajudar o seu cliente aí em suas consultorias. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like e eu te vejo no próximo. Até lá!